A CIDADE NO BRASIL Mistura o Michael Jackson aí, vai Porque o Michael Jackson também tem tudo a ver Porra, velho Na verdade, o que eu mais gosto é desse grupo Eu faço tudo pra chegar a evento de público Ah, mas é uma loucura Porra, porra Abafou, abafou A CIDADE NO BRASIL